Havia um plano para ser executado no dia 15 de dezembro, que tinha por objetivo atentar diretamente contra a vida do presidente Lula e do vice-presidente. Eles falavam em chapa, atentar contra a chapa. Tanto o presidente Lula como o ministro Alckmin eram alvo dessa ação, planejada por dia 15 de dezembro de 2022, três dias após a diplomação. Havia claramente por parte dos criminosos uma preocupação de executar essa ação antes da posse. No primeiro momento eles pretendiam fazer a ação antes da diplomação. Como ocorreu a diplomação no dia 12, eles planejaram a ação criminosa para o dia 15 e tinha também o objetivo de sequestrar e assassinar o ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós estamos falando de uma ação concreta, objetiva, que traz elementos novos, extremamente graves, sobre a participação de pessoas do núcleo de poder do governo Bolsonaro no golpe que tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do vice-presidente eleitos. Tudo isso só não ocorreu por detalhe.